Bem, meus amigos, meu bom dia a todos vocês que nos assistem aos domingos aqui no Momento Gaúcho. Estou num momento muito histórico do nosso programa, pois venho até a casa de um grande folclorista, a pessoa que eu diria assim, pra mim, que é responsável por tudo isso que vocês, meus amigos goianos, veem e admiram quando vocês vão a um CTG aí no estado de Goiás que está espalhado. Por quê? Paixão Cortes, João Carlos Dávila Paixão Cortes, que é essa figura que está aqui ao meu lado, iniciou todo esse trabalho, foi um dos responsáveis por ter iniciado por essa nova organização, porque o tradicionalismo começou as pesquisas muito antes de 1947, ali quando surgiu o Movimento Tradicionalista Gaúcho, o primeiro CTG, só que na forma que a gente conhece hoje, quando João Carlos Dávila Paixão Cortes era um jovem, assim como os jovens que estão nos CTGs hoje, se organizou, porque queria defender as nossas tradições. Por isso, com muito respeito e orgulho, que eu digo bom dia, seu paixão. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade de me dirigir aos goianos, ao centro de tradições, e as pessoas que, de uma forma ou de outra, cultuam as tradições brasileiras. E Goiás tem uma alta responsabilidade no contexto musical, cultural e coreográfico. E eu vou pedir para minha esposa que me traga de lá a viola que eu tenho no meu arquivo. Mas eu queria dizer que também eu discordo um pouco de ti, quando tu diz, esse jovem que era, não era, é, então é presente, não é passado, porque eu continuo realizando trabalhos dentro das minhas possibilidades, e um jovem de 88 anos, que está trabalhando para deixar essa documentação do Rio Grande do Sul integrado à cultura brasileira. O Rio Grande do Sul faz parte de um todo. E, graças a Deus, os centros de tradições e as outras entidades têm procurado buscar nas raízes fundamentais os elementos para a identificação da cultura brasileira, especialmente impressa, deixando de tal forma, nas comunicações que hoje vivem, elementos plausíveis, especialmente como a dança biriva do troperismo gaúcho, já que os birivas vieram ao Rio Grande do Sul, de Goiás e daquelas outras regiões, para se louvarem da produção do gado. E aí está, então, um livro aqui. E assim segue-se todo esse, ó, tradicionalismo gauchesco. Nascer Causas de Momento, Bailes e Gerações dos Bailares Campestre. O Laçador, eu posei para o Laçador, né? E aí vão tantas produções aqui, danças e dançários, que estão modificando muito as atuais gerações no aspecto de preocupação de espetáculo, e não de veracidade, de autenticidade, de raiz. O nosso Brasil e o nosso Rio Grande do Sul e Goiás têm suficientemente material autêntico, original, que traduz para o universo a maneira de ser, de agir e reagir da nossa gente. E eu acho isso importante, que o Centro de Tradições, ou as entidades nativas de Goiás, preservem com a maior fidelidade esses aspectos, como esses que eu estou... Sim, sim. Né? Que são bailando a moda de antigamente. Festas rurais. Festas rurais, paixão e o momento, né? E que são, esses especialmente, têm aqui uma relação das minhas obras em ordem cronológica. Que não são poucas, né? São poucas. Não são todas aqui, tem mais. São todas essas produções que foram distribuídas gratuitamente. Não são compradas, não são vendidas. São oferecidas como contribuição cultural, que eu estou dando, como qualquer outro brasileiro também. E aqui estão fotografias das minhas atividades de homem rural, porque a minha atividade de trabalho, eu sou engenheiro agrônomo, ovinho tecnista e lancei no Brasil e no Rio Grande do Sul, as novas técnicas que eu vim, trouxe da Europa, mostrando os aspectos relacionados à economia, ao desenvolvimento e ao progresso dessa área da pecuária. Pois é. Então, olha só para as pessoas entenderem o porquê da minha conversa aqui com o Paixão. Porque é o seguinte, todos os goianos, os amigos goianos, sempre me perguntam como que vocês conseguem, como é que vocês conseguiram preservar as suas tradições e achando que é uma coisa muito antiga, sabe? Mas é uma coisa nova. A nossa preservação do tradicionalismo, das tradições gaúchas, elas vieram recentes, né? A partir ali das suas pesquisas que começaram a ser apresentadas depois de 1947, em 1948 foi fundado o primeiro CTG. Então, não é uma coisa antiga, é uma coisa nova. E assim, o que eu queria que o senhor nos ajudasse a nos falar, como nós estávamos perdendo a nossa cultura numa época, o senhor, juntamente com os outros jovens, essa turma toda, o grupo dos oito, conseguiram resgatar? Será que em outras regiões do país não dá tempo também da gente resgatar cultura regional e local? Eu acho que isso depende muito do aspecto enfocado pela cultura brasileira, os responsáveis pela área da educação. não se vende, não se compra, nem se empresta, se sente a tradição. Quem não sentir tradição, não adianta botar roupa, botar, vestir-se, ouvir a música se ela não toca na alma e no coração. Ah, sim. Aqui está, ó. Olha só. Ó, aqui está, no meu arquivo, a viola de coxo. De coxo. É, que era tocada nessa zona do Mato Grosso, no norte todo. Eu tenho um arquivo de instrumentos autênticos e que, desta maneira, eu levo a mensagem natural, espontânea, coletiva. Não tem marca, não tem sinal nenhum. Não é gado para se vender nem para se comprar. É, para passar adiante para que esses aspectos, as novas gerações, os recebam, né? Com todo o carinho, com todo o amor que deve preservar a tradição do gaúcho. Pois é, e em um dos seus livros, inclusive, o senhor fala de uma dança que os goianos gostam muito, que é a catira. Catira que vem dar o nosso fandango primitivo e sapateado. E que se dança assim, ó. Olha só, gente. Olha só que bonito. Viu? Que coisa linda, né? Então, porque os goianos ainda preservam, sabe? Uma das danças, obviamente, que teria outras que poderíamos fazer uma pesquisa. Catirete. Catirete. É, exatamente. E a maneira de tocar rasgado e não ponteado. Então, são cordas que se tocam assim. É tecnologia musical. Sim. E coreográfica aí também é essa. São danças masculinas e que compreendem a chula, o fandango, o catirete, o catira, a faca maruja e o chico do porrete. Sim, que são danças que nós apresentamos seguido aqui no nosso Momento Gaúcho, através do grupo de danças do CTG Querência de Rio Verde. Onde foram pesquisados por mim e estão aqui nessa coleção que vocês levam para a contribuição da Biblioteca do CTG Querência. Bom, olha só, pessoal. Então, aqueles que visitam Porto Alegre, um dos monumentos de Porto Alegre que tem aqui, que é o laçador, a pessoa que fez, que foi o manequim, o modelo, né? Está aqui do meu lado, João Carlos Paixão Cortes. Há 26 anos, está ali ele, João. Ah, sim, né? Então, foi o carinje, o grande escultor que deve ser sempre lembrado. Eu tive esse privilégio de posar para ele e sou o vivo ainda para contar a história desses detalhes importantes, que hoje é o laçador, é o símbolo de Porto Alegre e símbolo do Rio Grande do Sul. Ah, que maravilha! Gente, ó, eu queria ter mais tempo porque nós poderíamos ficar aqui um dia inteiro conversando, mas o nosso tempo é curto, infelizmente, ó. Mas eu quero agradecer, você que sempre pisar no CTG agora, você vai poder dizer, bom, eu conheci quem iniciou tudo isso aí, quem fez o maior esforço da vida, uma vida inteira se esforçando para trazer uma mensagem de preservação das nossas tradições. Está fazendo força ainda, não fez. Está fazendo força, né? E esperamos que faça força por muitos anos ainda, porque precisamos do senhor aqui, tá bom? Por enquanto, ainda não recebi o tópico de recolher. Mas, com certeza, vamos ter o senhor aqui, se for pela nossa vontade, por muito tempo ainda. Eu quero encerrar, ó, dando um abraço aqui no Paixão Cortes, agradecendo também a sua esposa, a Dona Marina, que está aqui, ó, que muito... Eu vou doar um livro meu, que aqui está bem no fim aí. Vamos lá. A Dona Marina, que também trabalha junto com o seu Paixão aqui na parte de indumentárias. Esse livro aqui, ó, é o qual nós atualmente pesquisamos para fazer a atual indumentária do nosso grupo de danças. Ó, gente, ó, que maravilha. As roupas das... 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 Mirim, da Juvenil. A sua roupa aqui, lá do... Do... Do Carlinho, lá, do... Sim. Do Paraguai. Do Paraguai, né? É. Aqui tem também a... O... O desfile que eu faço. Sim, sim, sim. Aqui, ó. Vamos mostrar, depois a gente coloca melhor as imagens. Mas é... Tá, eu então vou doar um CTG de vocês. Que boa, muito obrigado. Muito obrigado, Paixão Cortes. Tá? E se Deus quiser, em outra oportunidade, a gente vem para fazer mais um pouco de prosa aqui com essa personalidade. Voltamos na semana que vem com mais Momento Gaúcho. Ou eu vou lá. Isso mesmo.